Vamos continuar caminhando pelo sertão através da nossa simpática Ângela. Ô Ângela, então, a fotografia, paixão. Olha, a fotografia, ela foi surgindo depois que eu me aposentei, praticamente perto da minha aposentadoria como educadora. Falo aposentadoria de tempos, porque a gente nunca deixa de ser educador, né? Sim. E eu sou também apaixonada por essa profissão. Já com as crianças, antes de me aposentar, elas se inteiraram tanto da fotografia que elas me chamavam. Uh, vem cá, vem cá, olha ali um passarinho, olha isso, quer dizer. Então, através da fotografia, a gente também foi com eles ensinando a sensibilidade, aquela paixão também pela natureza, aquele olhar, sabe? O foco do olhar, eles já sabiam, olha aquela florzinha ali, quer dizer, já eram capazes de perceber uma flor. Isso foi muito bom para as crianças também. E eu fui me apaixonando. E fui me apaixonando quando eu me aposentei de vez, de todo o estado e tudo particular. Eu continuo como educadora, fazendo palestras, até daqui a uns dias, se Deus quiser, eu vou fazer uma para as professoras municipais. E aí, eu comecei a gostar demais, mais demais mesmo. Aí eu me dediquei quase que 24 horas por dia à fotografia. Tanto que hoje, para o senhor ter uma ideia, eu tenho um acervo de mais de 40 mil fotos. Mais de 40 mil fotos. É um acervo em que eu fui, aos poucos também, colecionando e agora formatando tudo direitinho e organizando. Então, se o senhor for na minha casa, tem lá um HD, né? Se o senhor quiser ver, eu quero ver flores. Tem lá, uma das flores. Pássaros. Cenas típicas. Paisagens. Tudo o senhor vê na hora. Então, eu estou com isso todo arrumado já. Tem muita gente que está querendo também esse meu acervo. Mas eu sou assim, apaixonada pela fotografia, porque ela me ensinou também várias coisas. Como as crianças perceberam, eu também fui percebendo. Coisa linda educar o olhar para as coisas bonitas. Às vezes, uma pessoa me pergunta, onde você tirou essa fotografia? Eu falei, eu olhei na rua. Mas eu passo lá todo dia e não vejo? Pois é. É questão do olhar. Quase ninguém olha para cima. Quase ninguém olha para o céu. Quase ninguém vê as belezas que Deus criou. E eu agora sou capaz de perceber muito mais aguçadamente. De focalizar. De ver uma florzinha. De ver um pássaro lá em cima. Então, isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Mesmo para a minha interiorização, para as minhas reflexões, para as minhas meditações que eu faço. Isso tudo diante de Deus. Como eu tenho para agradecer? Então, Angela, na minha filosofia barata, eu acho que a beleza, essa beleza que você fotografa, você e tantos outros expertos fotografam, ela pode diminuir, aumentar ou deixar de existir, dependendo dos olhos que as enxergam. Por exemplo, um dos maiores elogios que eu já recebi como fotógrafa madura, foi eu estar em uma exposição minha e veio um senhor em minha direção. Não conhecia, eu estava lá vendo na minha exposição e ocorre que ele veio e botou a mão assim em mim e falou assim, eu queria ter seus olhos. Nossa. Pronto, bastou isso. Eu cheguei a ficar emocionada. Eu queria ter os seus olhos. Quer dizer, saber enxergar como você, né? Eu nem tive palavras, porque realmente isso me tocou muito. Calou. É aquilo. É aquilo mesmo. É o olhar. Então, muitas vezes, uma pessoa me pergunta, como é que você fez essa foto? Eu enxerguei essa beleza aqui. Eu enxerguei assim. É, enxerguei assim. É, assim. Eu tirei uma foto de reflexo das montanhas na Suíça, por exemplo, tive a oportunidade de estar lá. Aquele reflexo daquela montanha branca, refletindo a água, junto com as flores que estavam na beirada também. Mas ficou uma coisa maravilhosa. O pessoal passou, foi embora e falei, ó, vocês podem ir. Lindo, podem ir indo, que eu vou tirar uma foto aqui. Ficou uma coisa. Ô, Ângela, você vai repetir, por favor. Você tem quantas fotos, você falou? Mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Uma, com variedades, né? É, variedade. De tudo que você imaginar daqui desses loucos. Daqui de Montes Claros e dos arredores das cidades visíveis. Mas o certo é que em todas essas variedades existe uma presença constante, que é do grande arquiteto. Exatamente. Meu Deus. Ele é que é o criador. Eu fico impressionado, Giovanni. É o seguinte. Você pega uma florzinha, como que ele foi delicado ao fazer aquela coisa pequenininha. E pega aquela flor grande, maravilhosa, exuberante. E com toda a diversidade de cores. Uma policromia da natureza, uma coisa maravilhosa. Então isso, isso me... Na mesma hora, me remonta para Deus. Imediatamente. Com o mesmo carinho que ele fez o Jequitibá secular. Isso. Ele fez a florzinha. As, as, as... Os pássaros, né? Aquela policromia maravilhosa das penas. É, a diversidade, né? De características de canto. É muito bonito. A natureza é belíssima. Agora, eu também gosto da pessoa humana. Eu fotografo muita pessoa humana. Eu tenho os rostos daquelas mulheres do sertão, dos homens do sertão, dos profissionais. Todos daqui, os profissionais. É, aquela pessoa que eu achei interessante aquele olhar. Eu peço licença. E ela nem sabe para que eu fotografo. Aquela senhora com dente de ouro. Interessante. Aquela senhora com dente podre também, né? Os pobres. A senhora tem que fotografar o sofrimento. Os pobres, né? Os pobres. Eu tenho álbuns só de pobres. Então, eu tenho, assim, uma diversidade da pessoa humana também. Me chama muito a atenção o ser humano. Muito. Mas uma criança, eu tenho, assim, para o senhor ter uma ideia, uns cinco ou seis álbuns dessa grossura só de crianças. Para mim, é outro que mostra Deus, outro ser humano que mostra Deus, criança, né? Faremos uma pausa para os nossos comerciais. Voltaremos em seguida.